O quarto anjo do Apocalipse, capítulo 18, representando o último movimento profético da Bíblia para dar o aviso da queda de Babilônia. O profeta João viu esse anjo descendo do céu, iluminando toda a terra com a sua glória. Então este anjo esclamou com potente voz, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e devastada. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição e com ela os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxuria. Passageiros, esse verso da Bíblia, ele representa o aviso da queda de Babilônia que o quarto anjo dará nesses últimos dias. Eu quero dizer para vocês que esse aviso começou, nós já estamos dando esse aviso aqui em várias cidades do Brasil, já temos missionário, servo de Deus, dando esse aviso em Angola. E esse movimento será o movimento mundial, é o movimento adventista do sétimo dia, só que é fora dos tempos adventistas. Porque esse movimento, o quarto anjo, ele é o movimento para dar o aviso da queda de Babilônia. E o que aconteceu que todos os tempos do Brasil e do mundo se tornaram Babilônia, morada de demônios. Eu vou contar para vocês, aconteceu que no dia 2 de junho de 2020, o presidente protestante, dona Trump, foi perante uma imagem do João Paulo II, adorou a imagem da besta. Então, ele volta para Casa Branca e faz o decreto internacional para que todos os países do mundo promovam a falsa liberdade religiosa. O que aconteceu, desde então, as igrejas e os países promovendo essa falsa liberdade religiosa, tirou a verdadeira liberdade religiosa. E eles convidam as igrejas para que todas as religiões pagãs, que não tem nada a ver com o cristianismo, convidam a Umbanda, Candomblé, Espiritismo, todas as religiões. E juntos, e juntos, estão de mãos dadas, todos os crentes ali, juntos, promovendo essa falsa liberdade religiosa. Com essa razão, está se cumprindo a profecia bíblica, que Babilônia se tornou morada de demônio. Também, a profecia bíblica descreve que os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria, representando os parlamentares, os parlamentares, os advogados da igreja, que eles fazem leis no poder civil, leis no Ministério Público Federal, faz leis no Estado a respeito de liberdade religiosa. Só que essa liberdade religiosa é a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. A multa dessas leis é de 80 mil reais a 900 mil reais. Com isso, os advogados, os juízes, parlamentares, estão se enriquecendo nessas lutas que eles aplicam àqueles que lhes dizem que estão com incoerência religiosa. Também, está escrito na profecia que os reis da terra se prostituíram com Babilônia, representando com essa união ilícita. O Estado se uniu com a igreja. Eles estão dizendo que o país é estatal, mas na verdade, não está na laicidade. A laicidade deles é a mistura de religiões, é a igreja unida com o Estado, está igual na Idade Média. A diferença é que na Idade Média era só a igreja católica, mas agora é todas as religiões unidas com o Estado. Então, quem vai sofrer a perseguição? O remanescente povo de Deus, que não vai aceitar essa Babilônia, essa mistura de religião. Isso aí é a nova era profetizada. Isso aí é o que o Paulo falou, que nos últimos dias o mundo iria andar dizendo paz, paz e segurança. Então, o Paulo disse que nesse período que o mundo iria dizer paz e segurança, então viria sobre a humanidade, a repetina destruição. Porque a paz que o mundo promove, não é aquela paz que Jesus promove. A paz do mundo é você aceitar todo tipo de ave mundo intratestável. A paz do mundo é você se misturar com todas as religiões. É a paz do mundo. A paz do mundo é você aceitar aquilo que você não é. Isso aí é a paz do mundo. Até mesmo a agenda LGBT faz parte dessa falsa liberdade religiosa. Agora, os templos estão cheios de pastores gays. Porque a agenda LGBT entrou nessa falsa liberdade religiosa. Não é mais pecado para eles. Mas vocês sabem, nós temos, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra, que foram destruídos com fogo, também. O que é pecado não deixa de ser pecado. Porque, só porque, o mundo e as ideias dizem que não é mais pecado. Continui-se no pecado, relações sexuais ilícitas. Deus ama todos e vai salvar todos nós, se nós deixar as práticas imorais de lado. Não pode ir para o céu enquanto estiver praticando sexualidade erradas. A sexualidade, relação, tem que ser somente dentro do matrimônio, do casamento, nem antes e nem fora do casamento. E só tem que ser somente com o homem, com o homem e com a mulher. Não pode homem com homem e mulher com mulher. É a abominação de antes. A queda de Babilônia, o aviso dela começou. Esse movimento é o movimento adventista do sétimo dia, fora das igrejas adventistas. Deus levantou uma nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, Elias e Jorge. E Deus é a missão para dar os avisos da queda de Babilônia. Os amados servos de Deus que se encontram em todas as igrejas, sairão e se unirão com este movimento profético. É a restauração de Israel. É a igreja primitiva, novamente, com poder dual. É a continuação do ministério de Ellen G. White. O quarto anjo do apocalipse, capítulo tesouro, o movimento adventista, fora dos tempos adventistas, para avisar quem é a besta, o líder da igreja católica. Para avisar qual é a imagem da besta, o protestantismo apostatado, promovido a falsa liberdade religiosa. Para avisar qual é o sinal da besta, o domingo no lugar do santo sábado. O dia do Senhor é o sábado. Deus fez os céus até roubar em seis dias. E no sétimo dia descansou a missão e o santificou. O sinal da besta é o oposto. É a observância do primeiro dia da semana, como se for sábado. O domingo é o sinal da besta. É a prova que o líder da igreja católica é a besta. Foi ele que trouxe o domingo do paganismo para dentro do cristianismo. E as fechas pegaram esse filho do papado, que batizaram esse filho do papado, dizendo que o domingo é o dia do Senhor. Mas domingo não é o dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado. Guardareis os meus sábados, pois é o sinal entre mim e nós. É o selo do Deus vivo. O mundo todo vai se dividir em duas grandes graças. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado. E os adoradores da doida guardando o domingo. Deus vai destravar sete últimas tragas sobre aqueles que estão perseguindo, dizendo que estão promovendo liberdade religiosa. E derramar sete mais tragas sobre aqueles que guardam o domingo no domingo. Então, muito obrigado, passageiros e passageiras, pela atenção de vocês, vocês ficaram sabendo hoje, nesta manhã, que o livro da investigação é que a besta, que a imagem da besta é a falsa liberdade religiosa, e que o domingo é o sinal da besta. E que o poderoso anjo do Apocalipse capítulo 18, o quarto anjo começou o seu aviso. É o movimento ademitista, fora dos tempos ademitista, o sétimo dia. O movimento de Deus. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe cada um de nós. Minha comparação é que todos nós estejamos no paraíso de Deus, no final de tudo. Anime-se. O conflito ainda não acabou. Está no fim. E você, todos vocês, todos nós, ainda podemos escolher de que lado nós estarámos quando tudo terminar. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço pela atenção de vocês, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Que Deus nos abençoe. Amém.